Salve galera, beleza? 14K aqui, hoje nós vamos ali fazer um rolo muito louco, tá eu, Edwin, o Brian, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem Ih rapaziada, essa bike não deu certo pra mim né Aí ó, tá aí a bike aqui do Brian, motorizada, que ele trocou a 29 na bike motorizada e agora... Não, foi nessa aqui não? Então, foi na outra e na outra ele trocou nessa daí E a outra tava nova pra esse motor É, mas acontece né Aí, essa daqui ele vai trocar em outra bike com o maluco lá da 4ª Divisão Irmão do moleque que eu dei uma bicicleta No rolo sempre você vai perder, parça, eu não conheço ninguém que ganhou no rolo Não sabe? Não sabe Eu não conheço Mas rapaziada, tá vendo, vai vir outro projetinho aí, sim Vamos ver, vamos ver Mas eu te juro, do fundo do meu coração eu não conheço ninguém que ganhou no rolo Que não? Que faz rolo assim e ganha as coisas O maluco que faz rolo ele te passa um bagulho zoado Ele te passa um bagulho zoado e você passa um bagulho zoado pra ele, pronto Sempre assim, o rolo é sempre assim É ou não é? Quem vai colocar sua baica aí aonde? Cabe aqui atrás? Vê aí, abre aí Tá calor Aí galera, finalmente fez um salzinho aqui Minha baica tá andando, né? Porque o Roberto falou que não tava andando Ó, escapamento direto E vai pro rolo então, já tá feito o rolo? Já Já tá feito o rolo? Caramba Quem disse que minha baica não tava andando, ela tá andando Não tá andando, tá com o pneu furado, tudo furado, tudo arregaçado Cadê aí, como é que tá a baica? Você nem me mostrou, pega lá pra mim ver Eita, cara Eu tenho que tirar ela lá de direito Uma pesada Vai ter que tirar O amor de seducionando, ó Tá zero Tá zero Só pra você gravar Ó pra mim gravar Qualquer eu ver como é que tá, ó Depois que quebrou o garfo lá Você não faz nada, caramba, da vida Da chave Ela cabe aqui, certo? É que eu joga a frente primeiro, né? Vai Me vira, se vira, dá seus pulsos, cara Você nem ia comprar um pra você? Eu não Motorizada só dá dor de cabeça Ah, esse aí, o que é o bode, então? Corta a mala, fecha? Tem que fechar Só colocar a falta aqui Hum, tá assim, então, seu bode, então Nossa, que banco feio Eu preferi esse banco aqui, tá mais bonito Dói o tobo Dói o tobo, dói nada Vai, ó Olha o que aconteceu Olha aí Nossa, esse pneu já era, parça Tá falando que você é cupim? Tá falando que você é cupim? Nossa, a pastilha é nova Era novinha, cara, lá Esse banco aqui é bom, Roberto Nossa, amassou lá o ar Olha, já era Olha aqui, ó Quem fez esse banco aqui também, né? Banquinho feio Não é nada Banco top esse banco aí Foi a gente que fez Olha só o que amassa tudo Dói o bumbum dele É só colocar o tobo Olha, rapaziada Vai até frio no pé, mano Então já tá feito o rolo, então Já Ó, o moleque vai arrumar essa motorizada Aí vai andar Eu quero só ver Uhum E eu já vou falar logo, ó Rolo feito Não tem negócio de fazer não Não tá nem aí Eu não vou lá na 4ª divisão de novo não Ainda tô perdendo Tá perdendo Tô Eu tenho prédio pra arrumar ela Eu tenho tempo todo mundo E pra você arrumar sua bike ali Vai precisar do quê? Só da câmera e da roda E de um pneu, né? Não, pneu tem aí Deixa eu mostrar aí Não presta não aquele pneu, não Meu carro tá todo sujo Você vai lavar quando aí? Ué, se lavar? É O quê? Meu carro tá todo sujo Você vai lavar quando? Você não tá cheio Não dá pra lavar? Joga essa salgadinha aí Paca a salgadinha no lixo Rebala, ó Pode comer barriga Não, dá pra mentir Mas eu não E aí? E aquele pneu ali Aquele pneu ali não tá bom não Tá não Tá não Então bora lá, galera Vamos lá gravar o rolo dos caras aí Vamos lá pegar meu guidão Que ele me deu Vamos lá gravar o rolo doido Aí, galera Chegamos aqui, ó Aí, ó O parceiro que vai fazer rolo aí, ó Tá com o pneu furado da frente, tá? Tá murcho Furado ou murcho? O Braia vai trocar no quê? Vai dar a motorizada dele Você sabe colocar roda ou não? Não Vai dar a motorizada dele Naquela Aro 20 Vou levar na bicicletaria ali, né? Pra ver O que o cara faz lá Tem que pôr a roda, né? Mas ela Eu consegui colocar ela pra ligar A última vez, claro Era a Vera Que tava encostada Muito uma na outra Assim, ó É isso que o cara falou Aí eu só desencostei e ligou Aí depois eu não sei o que esse viado fez aí, ó Mas ela tá ligando, não tá ligando Põe a roda, põe a roda Põe a roda Aí, rapaziada aí Aí, rapaziada aí Que tava vindo aí, ó E aí? Boa Aqui, ó Os caras fazendo rolo aí, ó Tá ligado? Fiz rolo Rolê rolo Braque Fala aí, ó Não, sai no faísca tá, pô Não, mas pegando tá Certeza que tá pegando Certeza que tá pegando Porque eu botei ela pra ligar, caramba Boa Boa Mas tem um pistão aí dentro, não tem? Do saquinho? Tem, tá novo Vou vim caminhar pra cá Ah, seu aninho anda Anda assim? Anda nada Tem que apertar Senão não vai dar pra ir com ela, não Vamos apertar com a chave 15 E cadê a garupa, Bra? Ajuda ali, Wesley Ajuda ali, Wesley O Wesley não ajuda em nada, parça Tá cansado de quê? Não faz nada A minha já tá montada Só trocar roda Manda ele abaixar o gafo, lembra? Pra encaixar aí A minha só trocar roda só A minha trocou a roda A minha trocou a roda É, eu quero ver o corte Só trocou a roda e já era Ela vim pra cá brincando Jamais, nunca A minha não aguenta vim pra cá não O motor não tá nem amaciado ainda, parça Duvido vim pra cá Quer apostar? Eu aposto, eu aposto Gasolina? Não vem, você não vem Você não vem Tá amaciado? Não, ainda não, eu acho Se você esticar muito, trava o motor Não é? Lógico que não Deixa ele Deixa ele Olha o bike que o Braga tá pegando aí Aro 20 Esse cara é só roleiro, mano Como é que vai levar essa Aro 20 pra lá? O Brian vai pedalando daqui lá? Hein? O Brian vai pedalando aqui lá, não vai? Não cabe no carro não Tem que pegar a chave Tem que tirar a roda dessa aqui, ó Tá show, tá show Me trouxe uma chave, parça Os caras moram aqui do lado Pega a chave lá Pode montar lá Ela pode tirar essa garupa aí Ainda falei ainda Vai montar o bagulho Opa, desculpa aí Cadê? Você tem chave aí? Olha aqui Pega ali, ó Porta-mala Chave 15 Não é chave 15 não É não, parça Chave de roda Olha se fosse Quem é seu irmão? Eu Aí tem um pistão zerado aí, né? Tá novinho aqui Eu coloquei também, tá? Você mesmo? O pistão era meu Comprei mesmo, sei Nossa Você, você, o Zé Graxinha? Ele me garantiu, né? Do quê? Ele me garantiu Que o bagulho é só Que não tá saindo faísca Aí você é rolo Você fez rolo com ele Eu não sei de nada Na vez que eu mexi Ela não tava pegando Mas tava saindo faísca normal Eu fui Só arrumei a vela lá E ela pegou de boa É, leva lá E vê o que que tá faltando Ah, você vai ter que tirar a roda Já tocou na mão? Já fez o rolo? O rolo feito Já era Eu não sei de nada Nem eu Não, se você tiver gambelando Se você tiver gambelando Aí Aí Você vai atrás lá Vai lá na casa dele Lá, você sabe onde ele mora mesmo Se esse cara fica fazendo rolo aí Ela não cabe não, Braille? Assim não? Dentro aqui? Vê aí O Wesley parou de fazer rolo Porque o cara falou assim O Wesley passou um rolo lá Meio doido pro cara lá Aí o cara falou assim Que ia dar um Um pega nele E aí Parou de fazer rolo Mentira da presa Que ele enganou o cara lá, entendeu? Mentira Aham, mentira É que eu não Não vou falar dessa história aí Mas Por isso que ele parou de fazer rolo Por isso que ele parou de fazer rolo Fala aí Aham Olha aí Olha o pneu furado aí Olha o ônibus Olha o ônibus Tira esses canudinhos velho feio aí também Não é feio, feio, feio E eu gostei desse pininho aí O que você acha? O que você acha? O que você acha, pininho? Pegar e já pôr no meu carro, hein? Fica da hora Cadê? Tem chave não? Aí essa partilha Vou buscar, vou buscar Vai Vai tirar a garupa? Ele foi buscar a chave Não demorou então Quero só ver Demora aí? Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Não, sim Nossa, bom caminhada Bom caminhada Vim até aqui Tá bom É louco O que? Aí, chegou Mais top aí Da rua aí Moleque do grau Esse lembra você Quando ela precisa Vai, vai Dá um grau aí Tira de giro Vai, 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 vai Vai, dá um grau Tira de giro Olha lá, você viu Que os caras Tão fazendo rolo aqui Você viu, né? Você viu, né? Igualzinho a mim Quando eu era pequeno Igualzinho Você tá vendo, né? Que os caras Tão fazendo rolo aqui Você tá vendo, né? Na partilha É, bike motorizada Nessa bike aí Não E aí? Quer fazer a minha? A minha tá lá no bordo Não, não, não Ó, a minha tem um multidador Doas andares, quer não? Cadê? Ó, ele trocou Pelaquela rosinha lá Trocou pelaquela rosinha Vai, cadê? O grau Tira de giro aí Vai, parça Dá um corte aí Isso daí dá grau também Dá grau também? Cadê? Não sei no grau Tá, deixa o carro passar Deixa o carro passar Pera, pera, pera Pera o carro Aí, agora pode ir lá Dá grau Pode ir lá Vamos ver se é da grau mesmo Vamos ver Você é melhor que o Wesley No grau? Isso aí E você dá grau? Dô Quero ver então Vai lá E tira de giro E dá um corte É Cadê o corte? Cadê o rosto? Cadê o rosto? Bola, bala, bala, bala Bola, bala Bola, bala, bala Bola, bala, bala Pá Ó Ó o grau, ó Melhor do mundo, esquece Olha Tá lá, Esqueiro, ó Melhor que o Wesley E aí, Xerá, cadê, cadê? O que vocês estão inventando aí? Tô tirando o banco Olha aqui, viado, olha aqui, viado Essa é boa, essa buzininha aí Vai, vai Chama no rolo, chama ele no rolo O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? O pneu da frente tá furado É, murchou Peraí, quer fazer rolo comigo não? Não, não, aqui ó Ué, chama ele no rolo, ué Chama ele no rolo Quer fazer rolo? Não, não Quer não? Não Eu tô com a hora vinte lá Tá com a hora vinte também? Não? Sim A que era dele? Não, a que era dele então Lembro, lembro, lembro Ó, seu banco tá meio duro, não tá não? Com a outra Quer fazer um rolo no banco nessa bicicleta aí? Eu tô dizendo que eu não sei Tu ria igual desse aqui Igualzinho Igualzinho Esse rolo aí Tira essa garupa aqui Chega, chegou Ó Corte, cadê o corte? Corte, cadê o corte? Corte, cadê o corte? Então se é a garupa, ele vai ficar com a garupa dele então É, eu vou pôr aqui Porque a outra lá é nova Ensina aí, Bréio, porque ele não sabe não Se matando à toa Será que essa chave vai dar pra apertar essa roda aqui? O que? Vai dar pra apertar essa roda aqui? É quinze? É, quinze Cadê a chave que eu tava usando? Aqui ó Mas se for quinze dá, né? É Tem que esticar, né? Corrente Cadê? Tirou a roda? Sim, tem que tirar a roda, né? Tirou a roda da frente não? Não, tirou a roda Vai tirar as duas? É Ué Quer levar como? Vem, como é que ele quer levar? Ó Só de vibreio Só de vibreio Só de vibreio que novo ele gastou aqui pra conta Só de vibreio Esses manete aqui é mó bom, parça Vai, bubi Viu como é que a pessoa só perde no rolo? É O cara tinha uma 29, trocou na motorizada Aí a motorizada, ele trocou outra motorizada Aí depois da motorizada, ele trocou No aro 20 Vai, pá E onde que ele tá ganhando nesses rolos? Mas o meu rolo foi melhor que o do Wesley Fala só O Wesley vendeu a 29 por 500 conto Ah, porque tava quebrado É, eu troquei uma movie numa bike Aí eu falo, mano Não, rolo, velho Rolo Troquei uma movie Ele vai fazer, ó Ele vai fazer o rolo por outra motorizada Não vai, eu duvido que o cara vai aceitar Ih, quebrou a bike Quebrou, quebrou O que aconteceu? Já traz aqui o Wesley vai arrumar agora Não Olha aqui, é o mecânico É aqui, ó O que que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Quebrou ela Deixa eu ver se quebrou Ah, tá encostado aqui, ó Tem que só soltar o Wesley Apertar já fica zero Olha o carro aí, ó Quebrou, quebrou, quebrou Aqui, ó Vai se ferrar Como é que é? Olha o carro aí, Doutão Olha o carro aí, ó Vai pegar você É só a China Motorizada? Você vai dar um grau? Você vai dar um grau na motorizada? Não Você vai dar um grau na motorizada? Não Nem vai andar? Não, não Tô falando Esses bagulho de rolo, parça Só B.O. Mas o Brian quer fazer, não Tô nem aí É, também não tem aí É Vou nada, vou nada, vou nada É, eu falei o que a bike tem E ele me falou o que tem Eu te juro, eu te juro Eu botei essa bike aí pra andar Era só a vela Mas aí agora ele falou Que não tá mais Não, mas foi naquele dia Que eu falei pra vocês Os outros Estavam com o mestre do corpo Ele falou que ele ia lá Não, foi na sua Não, sim Você tá falando pra ele Pronto, acabou E eu falei os problemas Tipo, agora se ele achar mais um problema Ele me fala que eu cubro Aí se aqui tiver mais um problema Além do mais que ele falou Aí ele cubro Quer que eu falo? Ixi, aí você veio com ele aí Eu não sei de nada não Pai, você só vai Pai, tu eu posso falar? Ok Eu nem eu também Não vou me intrometer também não Você vai se intrometer? Vocês aí vão se intrometer? Eu não sei de nada Você também sabe? Eu também não sei de nada Rolo é rolo Feito é feito Você vai se intrometer? No rolo? Vai, vai Aqui, olha Ele falou que vai se intrometer no rolo Se o rolo tiver errado Ele quer que você passe uma bike motorizada Zero andando Ou uma bicicletada 20 Roberto e sua carroça Eu achei minha carrocinha aqui Vai pra todo lugar Leva a bicicleta Pronto? Vai guardar mais alguma coisa? Céu tinha, Charal Céu tinha É, o Céu tinha Que que vai guardar o quê? Vai guardar mais o quê? Não sei Leva ele embora aí Então Vambora pra casa Vamos lá Vai, vai Sim, rapaz Oxi Ó, se você gastar 200 conto nessa bike aí pra deixar ela andando Você já tá ganhando Se ele gastar 200 conto nessa bike pra ele deixar ela andando Ele já tá ganhando Porque Onde você arrumou uma bike motorizada por 300 conto? Quanto que vale essa bike sua aí? Ah, tava pedindo 300 conto nela Depois não fez Tem que arrumar as outras porcas pra prender aí Dá pra prender outro banco aí, ó Só colocar o cuidado de coxão, Roberto Não Acho que não vai dar pra colocar essa garupa aí não, vai? Porque ela foi feita pra outra Só sei amassar o ferro aqui, aí ela vai Não vai dar pra amassar Só fazer uma gambiarra e prender Prende aqui Né? Prende em cima primeiro O reforço vai dar pra retortar Esse cano aí entorta, cara, ainda não? Entorta Entorta, mas nem em cima Olha aí, ó Tem que pôr em cima primeiro Depois entortar pra Igual na outra Ela ia colocar bem simples Cadê a porca? Cadê a porca? Não mexe não Tira o dedo daí Você tem dedo podre Quebra tudo, aí É, cupimzão Esse é o cupim profissional Cupim rei Não, cupim rei é aqui, ó Esse daqui Esse daí é o cupim rei Come? Come Comedor de garupa? Eu como não tem só eu Garupa e motorizada Meu filho também é um cupim da porra, né não? Aqui, ó, ainda, seu filho Cadê? Tá fazendo o que aí, Xará? Tem que apertar os bagulhos Tem que levar lá Andando pra ele levar lá Ele aperta lá É, é fácil Boa Pode ajudar, cara Fazer uma chupeta lá Putz, mano Chupeta, velho Não vai zoar meu carro, não? Não, só vou colocar os dois cabos e ligar Ixi Embaçada, hein? Mas a gente faz lá Deixa eu terminar de gravar o vídeo aqui O cara quer que eu faça chupeta? Aí, foda Vai fazendo rolê que eu vou ali pra fazer uma chupeta O Wesley vai fazer uma chupeta ali Pode vir Eu, né? Tava tudo aí que cheio, Roberto Aquele dia que você colocou lá pro Wesley Ó, Wesley, ó o Wesley Ih, ih, ih Isso aqui o Wesley nunca mais fez 3 litros? Aham Pegou tudo do meu pente Tudo Cadê? Já era? Já era? Já era? Tentei de novo com esse aqui, não Ó, você mostrou isso aqui pra ele, né? Mostrei o miolo É, tem que ligar lá na bobina E tem que rodar a chave aí Senão ela não liga nem a pau Aqui, aqui, aqui Esse mundo aqui tem a chave Mas qualquer coisa você liga direto Normal mesmo Se precisar de pôr a chave, caralho Bagulho de pôr a chave é mó besteira Uma vez ela não tava ligando Ela não sabia não Aí o Brian rodou a chave e ligou Você sabe o que falta aí? Ela tá sem o botão pra desligar Ah, também Você sabe o que falta aí? Chupeta Quer fazer chupeta? Acabei de fazer a chupeta ali, galera Pro cara ali Ficou top agora Cadê? Faz a chupeta aí, Rob Não dá, não tem bateria aí Tem bateria aí Cadê? Fez chupetinha pro cara? Fez, já foi embora já No carro já Não fui eu O carro é meu? Pronto então? Boa sorte O banco aí você arruma um jeito de travar ele Não, vou comprar um novo Mas dá pra usar nesse aí por enquanto Na minha mão É Tinha que ir lá na casa dele lavar a mão agora Aí rolo feito Toca na mão dele lá Rolo feito Rolo feito Eu vou inventar uma frase agora Rolo feito não tem discordo Hã? Cadê o Fragadinha ali? Rolo feito não pode ser desfeito Já era Se o Brian perdeu o problema dele Se você ganhou o problema é seu Eu sei que eu paguei 1.500 reais nessa bicicletinha aqui 1.500 Nessa bicicletinha Porque a 29 eu paguei 1.500 Ele trocou, trocou, trocou Tá chegando isso aqui então Foi trocando É isso aí É nóis Boa sorte aí Monta ela lá E depois manda um vídeo Grava um vídeo lá E põe no seu canal no YouTube lá A bicicleta que eu troquei com o Brian O bagulho tá andando O meu canal tá crescendo lá Eu vi, eu vi Pode, fala aí Lipe 0,57 Henrique Vlog É, galera Você quer ver a bike do Brian Pra ver se vai andar ou não vai Segue o cara aí no YouTube Tem canal, é? Tem Os caras tão montando aí Falou, bonitão Falou, bonitão Aí vocês vão montando aí Falou Falou Falou, parceiro Falou Do grau Tchau, moça Passo Tio Você vai lavar Vai lavar hoje Você, bora Vai que não vai lavar Fui, galera